Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma notícia dos famosos, aproveita já deixe o seu like. A influenciadora digital e modelo, Carol Portaluppi, decidiu presentear seus seguidores nas redes sociais com imagens deslumbrantes. A loira, filha do renomado ex-jogador de futebol e atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi fotografada em uma sequência de cliques usando um biquíni branco, exibindo seu corpo deslumbrante enquanto aproveitava um dia em meio à natureza. Com um toque de humor, a influenciadora digital brincou na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, chamando atenção para um meme presente nas fotos. No entanto, o destaque indiscutível foi para o impressionante físico de Carol, que arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores. Nos comentários, os fãs não economizaram nos adjetivos para enaltecer a beleza da loira e linda, maravilhosa, deusa e muitos outros termos carinhosos foram utilizados para expressar a admiração por suas curvas esculturais. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo futuro. Deixem seus comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.